Segunda-feira, 4 de outubro. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Moradores de Belfor Roxo passam dificuldades numa rua onde não tem nada. É, aqui não tem saneamento, né? Como vocês estão vendo, não tem iluminação pública. O prefeito também não dá nenhuma assistência aqui, nunca veio aqui, né? Impostos em dia e rua abandonada. A complicada rotina de quem mora em Nova Iguaçu. É uma hora das pessoas começarem a fazer o que tem que ser feito. Respeitar o trabalhador que trabalha certo, paga aí os seus IPTUs e na hora de fazer as coisas certas não acontece. Alguma coisa está errada. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, Prefeitura de Seropédica reinaugura posto de saúde no Campo Lindo. Durante muito tempo tivemos aqui bons profissionais sem condições de trabalho. E o bom profissional sem condição de trabalho muitas das vezes não consegue fazer o que ele tem de melhor. Agora vai ser diferente. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 4 de outubro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. E vamos direto a Belfor Roxo, lá no Sargento Roncalli, no bairro Sargento Roncalli, em São Vicente. Ali, o povão está sofrendo demais. A constatação é do Marcelo Lima. Fala, Marcelo. Mauro, estamos no Sargento Roncalli, em Belfor Roxo. E os moradores chamaram a gente até a rua Paulo César para mostrar como é difícil a situação deles. E nós vamos subir a escadaria e vamos conversar com os moradores que já estão lá em cima, aguardando a nossa equipe. Vamos embora, vamos acompanhar aqui. É uma subida forte. Ela fica ao lado do brisolão Wilson Gray 375. Já aqui, percebemos que o corrimão, que poderia servir de ajuda e apoio para as pessoas, já não existe mais. Só mesmo essas pontas de ferro. Nós vamos subir. A dificuldade é grande. Hoje, chegamos ao final da escadaria. Enfim, acessamos a rua Paulo César. E repare, Mauro, por que os moradores chamaram o Fala Baixada? Você está sempre subindo e descendo esse morro, essa escadaria? Sempre. E como é? Cansativo, né? Como é que eu estou? Cansa muito subir essa escada toda. E a lama também, né? Quando chove ali, se vocês virem um pouquinho mais para frente ali, aquele buraco ali, é a chuva que vem lá de cima. A água está abrindo cada vez o buraco mais para a rua. Então é isso aqui que você está dizendo, né? É que quando chove, vem lá de cima do morro, ganha esse caminho aqui e vai para onde? Para trás do colégio. Desce esgoto e água. Horrível. Muito ruim. Vamos continuar aqui, Mauro. Percorrendo pela rua e mostrando que aqui falta pavimentação. Encontramos aqui uma vala, que deve ser a vala por onde escorre a chuva. Está abrindo uma erosão, rasgando o meio da rua e tem mais moradores aqui aguardando para falar com o Fala Baixada. Essa moça aqui chamou a nossa equipe e está muito revoltada. Qual o seu nome? Caroline. Dona Caroline, explica para quem está assistindo ao Fala Baixada a situação que vocês estão passando aqui, não só com aquela rampa de subida, aquela escadaria, mas com essa rua. É, aqui não tem saneamento, né? Como vocês estão vendo, não tem iluminação pública. O prefeito também não dá nenhuma assistência aqui, nunca veio aqui, né? Vereador também, não sei o que acontece. Chega aqui, faz alguma coisinha, vai embora. Aqui ninguém tem ajuda de nada, a não ser os moradores que se juntam, né? Para fazer alguma coisa. Na época de eleição, eles aparecem aqui e toca sua campainha aqui, aí você abre o portão. O que ele te fala? Só promete, só promete. Ah, vou botar saneamento, botar tudo aí, asfalto, bota nada. Aí depois que ganha? Some, some. Todo jeito que ganha, mete o pé, não aparece mais aqui. A gente não vê resultado de nada, eles escorregam na lama também, vara lá no brisolão, só se for, porque faz nada pela gente. Se não é a gente, ó, capinar, se não é eu e meu marido capinar, a gente passa dentro do mato. Uma cobra correu atrás de mim ali na descida da escada. Ninguém faz nada. Dona Edna, a senhora estava dizendo que transporte, ambulância, como funciona isso aqui? É horrível, porque a gente aqui, para chamar um UB aqui para vir, socorrer alguém aqui, o UB a gente chama no aplicativo, é cancelado, porque não vem. A gente vive numa área aqui, jogado, abandonado. E se tiver que ser socorrido uma ambulância? Ah, piorou, porque a gente chama, chama e não vem. É muito difícil vir uma ambulância aqui para socorrer alguém aqui nessa comunidade que a gente mora. Se passar mal, como faz? Ah, tem que pedir vizinho, se vizinho pode socorrer ou descer aqui embaixo. Descer aquela escadaria com a pessoa no colo? Isso, isso aí. Votou no prefeito? Votamos. Tem esperança? É, fazer o quê, né? A gente vota e chega no final, a gente não tem nada, não vê nada, ele só bota dinheiro no bolso e a gente fica nessa situação que a gente vive. Aqui o nosso sentimento é de abandono, né? Porque muitas vezes vem candidatos aqui oferecendo ajuda a gente, quando ganha não faz nada. E é o que o senhor está vendo aí, a gente precisa de saneamento, iluminação pública, asfalto. Alguém que olhe por a gente, né? O senhor pode ver ali em cima, é tudo mato ali em cima. Foi o morador que juntou e concretou aquela parte. Não é só essa rua, é todo um morro aqui que precisa de tudo aqui, a gente. Então, Mauro, não é só essa rua, então está localizado. É atrás do brisolão Wilson Gray. Aqui é o mutirão do Parque São Vicente. Está dado, famoso mutirão da Celina. Está dado o recado para o prefeito de Belfort Rocha, para todo o secretariado da prefeitura que estão ao redor ali do prefeito, auxiliando ele. É com você no estúdio. O povoão está sofrendo demais nessa área aí, né, gente? E o mais impressionante é que o prefeito de Belfort Rocha, o prefeito Vaguinho, está seguindo, está fazendo a mesma coisa que faz o prefeito de Duque de Caxias. Mostra na televisão, só coisa bonita, mas quando a gente chega lá na cidade para gravar, encontra muita coisa ainda por fazer, né? No caso de Belfort Rocha, o prefeito mandou colocar ali no pórtico, na entrada da cidade, ali pela rodovia Presidente Dutra. A gente tem imagem aí, Gustavo? Não tem, né? Já pediu umas 130 vezes, mas não veio mais, porque é difícil. Nossa equipe passa quando passa, ali já esqueceu. Aí, no pórtico está escrito assim, ó, Nova Belfort Rocha. Não estava nada escrito assim, nunca esteve assim. Estava escrito Belfort Rocha, mas aí está. Nova Belfort Rocha, bem grande, dá para enxergar, legal. Só a nossa equipe que não viu ainda. Eu quero aqui mostrar, para depois ninguém ficar falando o que eu estou dizendo aqui, coisas que não podemos mostrar. Não é o nosso jeito de fazer um programa de televisão. A gente mostra. Eu sempre digo, o melhor que falar é mostrar. Então, está escrito lá no pórtico, na entrada da cidade. Nova Belfort Rocha. E você que vai a Belfort Rocha, quando entra e vê aquilo ali, ó, Nova Belfort Rocha, que bacana. Aí, cadê as coisas bacanas? São essas aqui? É esse sofrimento da nossa gente? Gente, é isso aqui? É isso aqui, ó, do lado de cá? Moradores precisam de melhor, um olhar diferenciado, né? Principalmente quem mais precisa nessas regiões ali. Tem que ter um bom abastecimento da água. O quê? Não é possível? Claro que é possível. Uma boa iluminação. A prefeitura permitiu que as pessoas construíssem suas casas. É gente humilde, gente que precisa de saneamento, de drenagem, de pavimentação. Não adianta prefeitos e prefeitas por aí afora quererem fazer só, mas não tem uma mania esquisita de fazer só onde tem grande fluxo de gente passando e vendo, passando e vendo. Não, 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 não. Tem que fazer aqui, ó. Aqui é a necessidade da nossa gente. Eu defendo isso, né? Mas não é de maneira impositiva, não. É em forma de pedido, viu, prefeito Vaguinho? Forma de pedido. Tem um olhar, as pessoas reclamam, falam que o senhor não foi lá, não aparece por lá, melhorias não acontecem ali. Então, vamos ver, né? Eu fiquei com inveja danada daquele atleta, que não é um morador apenas, é um atleta subindo ali. Nossa, que inveja, né, gente? Tem preparo físico, mas não é todo mundo que tem esse preparo físico. A maioria das pessoas, grande maioria, precisam da atuação da prefeitura, né? Para melhorar o que muitos prefeitos falam, acessibilidade. É uma palavra bonita, acessibilidade. Mas no seu município, onde você mora, é um município que respeita a acessibilidade? Se é, manda para a gente, ó, aqui no meu município, tudo funciona direito. Nosso programa é para mostrar. A gente mostra coisas que precisam ser feitas. Olha isso aí, olha isso aqui, ó. Olha aqui. Tem que melhorar muito para ficar mais ou menos, hein? Para ficar mais ou menos, ainda tem que melhorar muito. Isso aí é Belfor Roxo, é a verdadeira Belfor Roxo. É, essa não é, ou essa aí que é a nova Belfor Roxo, não é. Essa é bem velha, velhíssima Belfor Roxo, cada vez mais velha. Não dá para ficar contando história para a nossa gente, né? Não dá. Fala a verdade. Não podemos, não tem condição de chegar aí. Vamos acreditar, não tem condição de chegar aí. Vai ter condições. Agora, daqui a pouco, ano que vem, teremos eleições. Aí todos vão chegar aí. Pode ter certeza. Você que mora aí no Parque São Vicente, que mora no Sargento Roncalli, que mora nessa comunidade que a gente acaba de mostrar, preste bastante atenção. Anote quem são os candidatos ou as candidatas que virão aí pedir seus votos. E vê se eles merecem, se elas merecem. Se não merecer, votem em outros. Existem muitos outros, né, gente? Existem muitos outros. Olha só, quero narrar aqui um buraco no muro do Detran, na Rua Rosa de Menezes, Venda Velha. Aí é o Detran, tem um buraco, olha isso aí. São João de Miriti, Zap 6865, quem mandou foi o Wesley. Olha só. Olha lá. Ali, do lado de lá, é o Detran. Já é o muro do Detran, Gustavo? É isso mesmo? Ali. O Detran de São João de Miriti. Alô, presidente do Detran. Ó, Adolfo Conda. Eu tô falando aqui, né? Foi o Wesley, um morador, e disse o seguinte, ó. O morador informou que ali se escondem estupradores, assaltantes e pessoas que usam drogas. Então, o Detran tá incentivando isso, né? Com a inércia dele, com a falta de atenção. Tá incentivando práticas nocivas que a gente mostra aqui, que o Wesley mandou pra gente. Não dá, né? Se liga, Adolfo Conda. Se liga, Adolfo Conda. Presidente do Detran. Olha pro Detran na baixada. Olha essa aí de São João de Miriti. Irmão, resolve isso. É um negocinho tão simples de resolver. Ah, quero mandar um grande abraço aqui pro Jorge Melo. Alô, meu querido Jorge Melo e pra Mirla. Eles são de Botafogo. Acompanho o nosso programa. Encontrei com ele lá na Casa do Alemão, da Hostel Luiz. Foi no sábado. No domingo, no domingo. No domingo, ontem. Ontem. Ô, meu Deus do céu. Que cabeça, né? Jorge Melo, grande abraço. Tô muito feliz. Fiquei muito honrado em te encontrar. E muito feliz de saber que você acompanha o nosso Fala Baixada. Tem uma outra aqui, um abraço. Pro pessoal lá de Seropédico. O Ditos Bar. Pra Maiara, pro Cláudio, pra Graça e pro Leonardo. Eu tenho foto aqui. Pra mim, esse negócio de dizer que o WhatsApp não tá funcionando. Não tá mesmo funcionando, né? A gente tá gravando, mas não. Não tá funcionando nada. Mas eu tenho aqui... Eu tenho a foto aqui, ó. Da Maiara e do Cláudio, que é pai da Maiara. Aqui. Aqui. Deu? Hã? Tá dando pra ver? Ai, que maravilha. Prestigiu o nosso Fala Baixada. Eles são, sabe da onde? Lá de Seropédica. Tem um bar. O Gustavo entrou comigo lá. Nós... Salgadinho da melhor qualidade, né? Muito bom. É o Ditos Bar. Tem também aqui. Ditos Bar. Tem tudo aqui, ó. Aqui, ó. Fecha aqui, ó. Aqui. Olha lá. Ditos Bar. É em Seropédica. Lanchonete e petiscaria. Valeu, Maiara. Valeu, Cláudio. Obrigado pelo prestígio da companhia de vocês, hein? Olha aqui. O Ulisses, do Rio de Janeiro. Gosto muito da forma das reportagens do Fala Baixada. Meu abraço a você, Mauro. E aos repórteres de rua. Sou Ulisses e moro em Ricardo de Albuquerque. Gosto muito do povo lá de Ricardo. Gosto de Ricardo de Albuquerque e da nossa gente que mora lá, claro. Principalmente o Ulisses, que mandou essa mensagem. Se você mora em Ricardo de Albuquerque, receba os cumprimentos de toda a nossa equipe do Fala Baixada. O Sandra de Itaboraí. A paz do senhor, irmão Mauro. Paz, irmão. A paz. Eu sou do bairro Vilagem do Sol. Precisamos urgente de saneamento. Manda um recado aí para o nosso prefeito Marcelo de Laroli. Para ele olhar para o nosso bairro. O povo agradece. Alô, Marcelo. Prefeito Marcelo, dá uma olhada lá, né? Ah, meu Deus do céu. Vilagem do Sol, está precisando muito. Ele falava que o senhor esteve lá na campanha eleitoral, viu, prefeito Marcelo de Laroli. E depois não voltou nenhuma secretaria, nenhuma providência por parte da prefeitura para diminuir o sofrimento dos moradores lá. Valeu, Sandro. Olha aqui, o Alessandro, que está dizendo aqui, eu sou de Jacaré-Paguá. Manda um abraço para o povo da Baixada e um abraço para vocês do programa. Valeu, Alessandro. Quando estou no trabalho, sempre assisto o programa. Está sensacional. Manda um abraço para Rio das Pedras, Jacaré-Paguá e Pacovanca. Alô, povão de Rio das Pedras, povão de Jacaré-Paguá e da Pacovanca. Um abraço do Alessandro e nosso aqui também, né? Tem aqui, olha só, fotos dos nossos telespectadores. Do lado de cá, o Edmilson. Cadê o Edmilson? Olha ele aí. Assistimos o seu programa todo dia. Gostamos muito, muito mesmo, diz ele. Vocês estão de parabéns. Somos de senador, camará. Valeu, Edmilson. Um grande abraço. Estou orgulhoso, honrado com a sua presença aqui, viu, Edmilson. Assume aqui o Fala Baixada. Fica com a gente. Do lado de cá, quem está é o Adriano. Alô, Adriano. Mauro Vasconcelos, sou seu fã. Assiste seu programa todos os dias. Moro em Rio das Pedras. Acabei de falar de Rio das Pedras. Valeu, Adriano. Muito obrigado. Um abraço, mais uma vez, um abraço para o povo lá de Rio das Pedras. Mais um abraço super especial a você. Agradecendo o prestígio da sua companhia. Muitíssimo obrigado de coração. Estou muito orgulhoso com a sua presença aqui. Viu, Adriano? Um grande abraço para você, Adriano. Um abraço, Edmilson. E um abraço para todos vocês. O programa de hoje está só começando, viu, gente? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo o prestígio da sua companhia. Gente, olha só. Em Seropédica, por determinação do prefeito da cidade, professor Lucas Dutra, várias unidades de saúde estão sendo reformadas e ampliadas. Eu estive lá e nossa equipe fizemos a constatação numa que foi reformada uma superimportante estratégia de saúde da família ali no bairro Campo Lindo. Põe na tela. Prefeito da cidade de Seropédica aqui na Baixada Fluminense, professor Lucas Dutra. Não é só uma unidade que foi repintada, ela foi ampliada também, né, prefeito? É verdade. Na verdade, isso é uma exigência nossa, né? Quando eu estive vereador, sempre cobri muito isso dos prefeitos que passaram, que costumavam pintar o posto de saúde e dizer que fez uma reforma. E a nossa bandeira é totalmente diferente. Aqui nós passamos, não só aqui, mas por outras unidades de saúde que já passamos e ainda vamos passar. A gente trabalha com a reforma, ampliação, climatização e também aumentar o número de dias de médico na unidade. Esse foi o serviço feito aqui. Nós estamos aqui nesse momento na sala da odontologia. Como é que o senhor encontrou os postos e as unidades de atendimento odontológico na cidade? Totalmente deteriorados, todos, sem exceção. E aos poucos a gente está dando vida. Durante muito tempo tivemos aqui bons profissionais sem condições de trabalho. E o bom profissional sem condição de trabalho muitas das vezes não consegue fazer o que ele tem de melhor. Agora vai ser diferente, agora os funcionários vão ter condições de trabalho, vão poder dar o seu melhor e aos poucos resgatar a confiança das pessoas. Secretário Municipal de Saúde da cidade seropédica aqui na nossa Baixada Fluminense, Dr. Renê. Esse não é o primeiro posto revitalizado e ampliado. Qual é a expectativa daqui para frente? A expectativa é muito grande. A expectativa é um governo comprometido com a saúde do município. A segunda unidade já reinaugurada, com uma obra muito importante, com climatização, fazendo todo tipo de atendimento que a estratégia da família faz. Uma projeção que até o meio do mandato do nosso querido prefeito, que todas as estratégias estejam finalizadas do mesmo modelo, climatizada, humanizada e com atendimento digno para a população. Qual é a expectativa de novas inaugurações ou revitalização de postos de saúde já existentes? Começamos lá na Rita Batista, que é a unidade do Dom Bosco, da estratégia da família do Dom Bosco. Estamos reinaugurando hoje aqui o 39 e vamos agora fazer uma nova reinauguração na Osa. Acredito, daqui uns três a quatro meses já está prontinha, climatizada e humanizada para toda a população. Vereadora Luciana Alves, líder do governo aqui na cidade de Seropédica, na Baixada Fluminense. Mais um posto de saúde recuperado, com a presença do secretário municipal de saúde, do prefeito, de quase a Câmara inteira. Qual é a sua impressão em relação à saúde? Está havendo melhoria? Qual é a sua opinião? A minha percepção pela saúde é que está melhorando muito. Nós temos hoje muita coisa para fazer, muita demanda, porém nós já temos pediatra 24 horas, os postos estão sendo revitalizados, com realmente trazendo dignidade para as pessoas que buscam atendimento, para os munícipes. Hoje nós temos aqui clínico geral três vezes na semana, dentista, pediatra, isso é um grande avanço. E uma unidade totalmente climatizada e reformada. Vereador Huguinho, presidente da Câmara de Seropédica, da Câmara de Vereadores. Qual é a sua percepção do atual governo na gestão dos negócios da saúde? É a percepção que o Lucas é um, eu costumava dizer, houve dois mandatos com o Lucas, que ele era o síndico da Câmara, que era o primeiro secretário lá. Então, o Lucas é um cara super organizado. Então, a gente vê tanto as obras acontecerem, como toda a estrutura da saúde, eu não tenho dúvidas, que ele tem essa toda organização anotada por si só, e que ele tem um diálogo, não só com o Poder Legislativo, como com todo o pessoal da saúde. Então, ele tem o controle absoluto das ações dele. Por ter sido já membro do Poder Legislativo, o Lucas tem, ele sente, ele tem o feeling da questão do Poder Legislativo, e essa transição dessa parceria. Então, as coisas acontecem, acabam acontecendo. Inclusive com a população, que é um cara que também não sai da rua. Eu queria tocar no assunto, que a senhora tem lutado muito aqui pela cidade de Seropédica, em relação ao tratamento que a CEDAI vem dando aos moradores de diversos bairros. É, Mauro, está muito difícil, ali no DIC, ali na rua da Olaria, então ali está tendo um problema muito grave. Eu fiz um requerimento do meu gabinete, um ofício, direcionei a CEDAI, fiz um vídeo, aí agora o Seropédica Online também chegou, e imediatamente a CEDAI respondeu. Aquele primeiro momento e aquela demanda ali. Porém, nós temos a Ferradura, o bairro da Ferradura, que os moradores não têm água, o quilômetro 54, entre outros bairros, que está faltando muito, que a população está reclamando muito. Inclusive, eu tenho em minhas mãos, eu posso passar para você, um estudo da Secretaria de Obras e Infraestrutura, em relação a... a CEDAI acaba prejudicando Seropédica. Tenho buscado dialogar. Agora, recentemente, algumas pessoas lá de dentro da CEDAI, e o próprio Almir, que é responsável pela região, tem dado uma maior atenção para a gente e tem melhorado esse relacionamento, graças a Deus. O senhor acha que investimentos por parte da CEDAI chegarão à cidade? Acredito que sim, acredito que sim. A gente conta com isso, cidade precisa, e eu tenho muita fé que Seropédica vai entrar nesse... Por que eu estou fazendo essa pergunta, senhor, também, especificamente sobre a CEDAI? Porque aqui próximo, onde está concentrado o tesouro da CEDAI, que é a estação de tratamento do Guandu. Verdade. E com essa proximidade tão grande, eu fico imaginando que a população de Seropédica, até de Nova Iguaçu, uma boa parte da cidade, não merecia ter esse tratamento por parte da empresa. Verdade, não merecia. E foi justamente esse argumento que eu levei para a CEDAI. E mostrei para eles a importância que Seropédica tem para eles também. Porque o Rio Guandu, por exemplo, é o Rio que faz a divisa de Seropédica com Nova Iguaçu. Ficou muito claro, nítida, a opção do prefeito Lucas Dutra, o professor Lucas, em melhorar e muito a saúde da cidade que ele governa, que é a nossa querida Seropédica. Eu que sou cidadão seropedicense, fiquei muito, fico muito orgulhoso toda vez que tem uma inauguração, que tem uma providência positiva em relação à população, que ainda precisa receber muitas melhorias, mas que em dez meses de governo está sentindo a diferença, uma diferença gigantesca, principalmente nessa área da saúde. Tem ali um secretário super dedicado, secretário de saúde, tem a diretora de atenção básica, a cirurgiana dentista, a doutora Alessandra, super dedicada, já vem melhorando bastante as cadeiras de dentista, está tudo jogado, não funcionava, uma confusão danada, está sendo prestigiada a parte da odontologia pelo prefeito. E a doutora Alessandra me garantiu, aliás, eu perguntei a ela se ela tinha fotos de como era esse posto de saúde, ela enviou para mim, mas em razão desse lance do WhatsApp estar fora do ar, com dificuldades, hoje nós não vamos mostrar, mas outra oportunidade nós mostramos. Mas é uma dedicada servidora à doutora Alessandra. Isso é que os prefeitos precisam entender, colocar pessoas dedicadas, gente comprometida com o nosso povo. Aí vale, né? Vale. Nós vamos continuar indo mostrando. Agora, a situação da CEDAI, aí tem que pegar pesado mesmo, tem que pegar duro com essa CEDAI. O presidente da Câmara tem compromisso com isso, a maioria dos vereadores, se não todos os vereadores, a nossa vereadora Luciana Alves e o próprio prefeito, que é o maior interessado em ver a CEDAI atendendo direito o povo de Seropédica. Fica ali a poucos metros da divisa. Brincadeira. Alô, CEDAI? Vamos ver isso aí, né? Não pode essa tubulação toda, de vez em quando estoura uma tubulação e o povão correndo risco, sérios riscos, dorme, vai dormir, chega do trabalho cansado, vai dormir, daqui a pouco não sabe o que pode acontecer, porque tem uma bomba ali, chamado tubulão da CEDAI, que pode explodir a qualquer momento, pode estourar a qualquer momento, por ineficiência nítida, clara ineficiência da CEDAI, do comando da CEDAI. Ô, presidente, dá uma ida lá para entender. Não acredita nesses assessores. É porque tem muito presidente estatal, muito presidente de autarquia, que acredita em conversa de assessor. Eu não acredito. Eu respeito o assessor, é muito legal, mas aqui, ó, eu quero ir lá ver, ver. E o presidente da CEDAI pode fazer isso, né? Marcar com o prefeito, ver quais as reclamações. A Câmara pode fazer até uma audiência pública, convidando o presidente da CEDAI. É um novo presidente, tem uma nova visão, né? Parece que vai mudar bastante coisa para melhor. Agora, tem que ser chamado, já que ele não vai, então pode ser chamado pelo prefeito, pelos vereadores. Eu penso assim, né, gente? Não pode ficar atuando como bombeiro, depois que o negócio explode. Eu sempre digo aqui, depois que a desgraça acontece, aí tudo quanto é autoridade aparece. Lá em Seropédica, como diz um amigo a minha, o bife virou, tá? O bife virou. Nós estamos em tempos de respeito às autoridades públicas da cidade. Eu penso assim, estou acompanhando isso. Olha só, a Lígia de São João de Biriti, parabéns pelo programa, nota mil, valeu, Lígia. O Douglas de Japeri, boa noite, Mauro, sou de Engenheiro Pedreira, manda um abraço para mim. Claro, para você, todos os abraços do mundo, meu querido Douglas de Japeri, para a população de Japeri e de Engenheiro Pedreira também. O Wilson, assisto todos os dias o Fala Baixada, está de parabéns, sou do bairro Lagoinha. Aí, Gustavo, tem o vizinho lá da Estrada de Madureira, da Lagoinha, em Nova Iguaçu. O Beto, estou ligado no seu programa, parabéns pelo sucesso, diz o Beto. Obrigado, Beto. Você é a favor do povo de bem. Beto de Magalhães, Bastos, na Zona Oeste, na nossa querida Zona Oeste. O Gerson, vem agradecer ao programa e ao amigo Mauro Vasconcelos. Um dia depois do meu pedido de ajuda, a CEDAI solucionou o vazamento de água que já estava há três semanas perto da esquina da Rua General Pinto Amado com Rua Pedro Labatut, em Honório Gogel. Forte abraço a todos. Valeu, Gerson. Isso é o que eu peço. Quando a gente reclama aqui, quando a gente mostra aqui, aí a gente não tem a informação de que foi corrigido. Nesse caso aqui, o Gerson já mandou para a gente, a gente agradece a CEDAI. Aliás, agradecemos do mesmo modo que cobramos. Não tem nada, nenhuma diferença. Nós queremos ver uma CEDAI cada vez mais eficiente. Tenho fé no novo presidente. Até que rimou. Novo presidente com eficiente, né, Nuno? Olha aqui, fotos dos nossos telespectadores. O Hernandes, de Duque de Caxias. Seu programa... Alô, Hernandes. Seu programa é o melhor que temos. Moro aqui no Parque Equitativa, em Santa Cruz da Serra. Te amo, meu amigo, diz o Hernandes. Um dia vou ter o prazer de te dar um forte abraço. Sou teu fã. Você fala a verdade. Estou feliz em saber que muitos elogiam esse programa. Parabéns sempre. Obrigado, Hernandes. Se sinta em casa, irmão. Estou muito orgulhoso e honrado em receber você aqui. Qualquer dia eu vou chegar de surpresa aí para tomar um café na tua casa. Vai ver. Valeu, Hernandes. No Parque Equitativa, muito obrigado pelo prestígio da sua companhia. Do lado de cá, Roberto Silva, de Niterói. Alô, Roberto. Ô, Roberto. Muito obrigado. Muito honrado. Muito orgulhoso com a sua presença aqui no nosso Fala Baixada, viu? Eu fico muito feliz em ter você como nosso telespectador. Obrigado. Mais do que isso. Nosso amigo, né, irmão? Nosso amigo. Obrigado, Roberto. Da nossa querida Niterói. O programa de hoje ainda não terminou. Temos mais um bloco. Espera só um pouquinho que a gente volta rapidinho, tá bom? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Bionilismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Olha que coisa interessante. Vem aqui em mim. Vai para perto. Um lugar chamado Parque Imperial. O que que tu imagina? Remonta lá na época do Império, claro, né? Parque Imperial. Parque bem bacana, imperial, tudo mil maravilhas. Nada disso, gente. Nada disso. Fica na área da Estrada de Madureira. É o repórter de lá, exclusivo. Gustavo Valente. Esteve lá. As ruas têm nome de princesa, nome de rei, nome de imperador, nome disso. Mas estão toda ferrada. É, Princesa Margarete. Essa que é o Gustavo Esteve. Aí, olha o Gustavo aí. Fala, Gustavo. Encontrou a Princesa Margarete aí, não? Essa aqui é a rua Princesa Margarete. Todas as ruas aqui fazem menção ao tempo da monarquia no Brasil, certo? A príncipes, a princesas. Mas o que a gente vê aqui é que a população não está sendo tratada como príncipe, nem muito menos como princesa. A população aqui está sendo tratada muito mal, sem dignidade alguma, porque a rua não tem asfalto, a rua não tem saneamento. E o que a gente encontra aqui é isso aí, olha, está vendo? Esgoto vazando aqui pela rua, escorrendo pela rua, deixando aí uma lama de esgoto aqui no meio da rua. Rua sem pavimentação. E os moradores, como sempre, muito revoltados. Aqui o meu amigo flamenguista, qual é o seu nome? João Pedro. O Flamengo, amigo, é só alegria, né? É só alegria. Está na final da Libertadores, mais a rua Princesa Margarete, né, meu irmão? Está brabo, né? Está muito ruim. Desde criança aí que eu moro aí, sempre brinquei, já caí, andando de bicicleta aqui para descendo esse morro aí, já vi muita gente caindo, se machucando. A gente cai asfalto, né? Já uma vez já botaram o plato aqui de asfalto, só que nunca chegou. Promessa já chegou, né? Chegou. O IPTU chega aqui na localidade? IPTU? Não, não chega não. Nem IPTU chega, na verdade? Não tem que ir lá na Aguaçu, lá poder pagar lá, porque no Correio ele não manda. Ah, tá, mas então o Correio não vem, mas vocês têm IPTU. Tem que ir lá na Aguaçu poder acertar a conta lá. Ah, olha só, Mauro, além do morador ter que pagar IPTU numa rua como essa aqui, que já é um absurdo, eles também têm que se deslocar da casa deles até a prefeitura para retirar o carnê e fazer o pagamento. É isso mesmo? É isso mesmo. Todo ano. Todo ano. Estamos certinho ali no IPTU, mas tem que ir lá, requerer o carnê e poder pagar. Como é que o senhor se sente passando por uma situação dessa? Estangido, né? Eu nasci de cara daqui, a gente nesse sofrimento tá aí, entendeu? Só promessa, entra ano, mais ano, eleição, só promessa e nada. Qual é o nome do senhor? Euclides. Seu Euclides. Há quanto tempo o senhor mora aqui, seu Euclides? Eu moro aqui há 50 e 56 anos. 56 anos morando aqui na Rua Princesa Margarete e o que o senhor vê é só abandono. Não tem melhor aqui, aqui a gente vê extraíche. Quando tá chovendo aqui, né, tem um carrinho ali que escangalha tudo, porque não tem... Tem vezes que o carro de lixo também, ele vem, chega ali, tem que ir lá pra rua, ir pra um lugar mais baixo, porque aqui nesse morrinho aqui não... ele não sobe quando tá chovendo. Então é um abandono tremendo aí, né? Se o senhor precisasse deslocar até um médico, numa emergência, de repente, como é que fica? Tem que ir a pé aí, ou pedir um vizinho aí, ou qualquer coisa, pra poder ir até na... Conforme tô aqui, né, assim, assim, eu tenho o carro, eu tenho que pedir um vizinho aí, lá um outro vem, mas se não vem eu tenho que descer até ali perto do... até ali no... tem um pedacinho asfaltado ali, ó. Ali, vem ali e dali, é que coisa... é difícil, é que é tudo difícil. O seu Clito tá usando uma sonda aqui, no caso, tá com algum problema de saúde, não é, seu Clito? E como é que tá a saúde aqui pra vocês? Vai no posto de saúde? É bem atendido? Ah, o senhor, a gente já sabe que no posto de saúde tem uma pobreza também, tá tudo abandonado. Tudo mesmo abandonado. Eu vou lá pra trocar uma borracha e não tem, tem que ir... E um joga pra outro, outro joga pra outro. Não, é lá mesmo, não. É, tá tudo abandonado aqui. Essa é a situação aí dos moradores, a situação do seu Clito. Quantos anos você tem, seu Clito? Eu tenho setenta e... setenta e nove anos, né? Setenta e nove anos de idade tendo que passar por uma situação dessa aqui na rua Princesa Margarete. Uma situação que deixa a gente revoltado, Mauro. Vê um senhor de idade, um morador antigo aqui que sempre contribuiu com os seus impostos, pagando impostos já há muito tempo, já mora aqui há mais de cinquenta anos na rua, cinquenta anos de contribuição e o que a gente vê é esse abandono. Total aqui, né, meu irmão? O que nos revolta é o seguinte, que se você for na prefeitura, a rua consta como asfaltada. Aí tem aquela burocracia, aqui pra asfaltar tem que mudar a rua, e nessa brincadeira já vão cinquenta e seis anos. Então, quer dizer, o trabalhador faz o seu trabalho, quando chega a eleição todos querem voto, na hora da gente ver a nossa rua asfaltada, muitas pessoas até partem e não veem a rua asfaltada. Então, quer dizer, tá na hora das pessoas começarem a fazer o que tem que ser feito. Respeitar o trabalhador que trabalha certo, paga aí os seus IPTUs, na hora de fazer as coisas certas não acontece, alguma coisa está errada. Eu vejo que o senhor até fica emocionado aí com essa situação, né, meu amigo? É verdade. Meus pais, por exemplo, moram a vida toda aqui, foram um dos primeiros moradores, quando eles vieram morar pra cá, era tudo laranjal, e sempre houve a promessa, mas cadê o asfalto? Na eleição eles vêm aqui pedir voto, o prefeito veio até a localidade aqui, andou aqui por perto pra pedir voto? Tá bom, fala que vai asfaltar e aí, ó, tá aí, ó. Em pleno 2021, olha a condição das nossas ruas, não precisa aí, ó, é só olhar. Vou fazer uma pergunta pro senhor aqui, se o senhor não quiser, não precisa responder. Na última eleição, o senhor votou no atual prefeito Rogério Lisboa? Na realidade, eu nem voto aqui, eu voto em queimado, eu tô tentando mudar o meu voto, mas até agora eu não consegui, mas fica, hoje em dia tá difícil da gente votar não as pessoas que realmente ajudam. Nessa? Qual o nome do senhor? Luiz. O senhor Luiz, a gente ouviu aí um depoimento até emocionado do senhor Luiz, que não vê nenhum tipo de melhoria aqui, é filho do seu Clíde, seu Clíde sofrendo aqui dessa maneira, imagina, pra um filho ver o pai tendo que passar por essa situação aqui. Há mais de 50 anos, o senhor Luiz foi nascido e criado aqui, o pai continua morando aqui, o senhor Luiz também, e a situação que a gente mostra é essa aqui, mano, uma rua completamente abandonada, que um carro em dia de chuva, com certeza não consegue subir aqui, porque em dias sem chuva, num tempo seco, já tá difícil, situação completamente triste, revoltante, e com essa imagem aí, eu volto com você no estúdio. O senhor Clíde conhece a história da região toda ali, hein? E se bobear, hein, Gustavo? É que você não se ligou, né? Ali na época que aquilo era tudo plantado com laranjais, Nova Iguaçu era conhecido como a terra dos laranjais. Agora parece uma terra arrasada, né? Ali o parque imperial, abandonado demais em todos os setores. É na área de saúde, né? Tu vai no posto de saúde, não funciona. A iluminação pública ali é fraquinha, eu tava vendo ali. Fraquinha! Os bracinhos de luz fraquinhos. O prefeito Rogério Lisboa, cadê o seu compromisso com o povo de Nova Iguaçu, hein? Aí fica dizendo, ah, o Lindbergh tá voltando, o Lindbergh tá voltando. Não duvido nada. Eu não tenho a menor dúvida que, se for candidato, vai incomodar. Porque ali, na estrada de Madureira, na época do Lindbergh, chegaram muitos recursos do governo federal, porque era o Lula que mandava e tal. Não teve continuidade, não teve continuidade. Não é coisa pra um governo só fazer. Mas o eixão da estrada de Madureira, dezenas de bairros abandonados como esse que a gente acaba de mostrar. É. Ficar reclamando, Lindbergh vai voltar, diria. Porque tem todo o direito de voltar, qualquer um pode voltar. Não sou advogado dele, não. Não tô nem defendendo a volta do Lindbergh. Não é isso, não. Mas que ele já está percebendo que no meio da população não tem aparecido opções. Na última eleição tinha outras opções. Tinha o deputado estadual Max Lemos, tinha o deputado delegado, o delegado Carlos Augusto, que era uma grande opção. Carlos Augusto poderia ser o prefeito da cidade, o Max poderia ser o prefeito da cidade. Mas a maioria da população resolveu continuar com o Roger Lisboa. Olha só o que aqui tá dando. É triste, gente, ver a nossa cidade desse jeito. E olha que ali é o Parque Imperial, hein. Ai, ai. O que que foi? É muito triste mesmo. Eu sou iguaçuano. Conheço aquilo ali, conheço a terra toda, conheço a região toda, né, gente. Não tá falando com o cara que vai de vez em quando. Não, 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 não. Conheço muito bem cada pedacinho de Nova Iguaçu e dos municípios que foram emancipados de Nova Iguaçu. Então, sou da época em que Japeri, Queimados, Mesquita e Belfor Roxo pertenciam a Nova Iguaçu. Por isso que eu fico realmente revoltado, fico pau da vida com essa gente que não tem compromisso com o povo. Não tem compromisso. O povo acredita neles e eles dão as costas. Vira as costas, vira as costas. Onde é que tá o Roger Lisboa agora? O senhor sabe onde ele está? A senhora sabe? Se souber, liga pra gente. O Everaldo de Duque de Caxias. Olha o outro reclamando aqui também. Pergunta ao prefeito Austin Reis como é que é, como é que se faz pra marcar uma consulta nos hospitais de Duque de Caxias. É mesmo, hein, Austin Reis? Como é que faz pra marcar? A gente liga o dia todo e não conseguimos marcar. Cadê o prefeito? Pergunta ao Everaldo. O que esse prefeito faz aqui em Duque de Caxias? Fica uma menina na televisão falando isso, falando aquilo, mas não é nada disso nem daquilo. Reclama aqui o Everaldo, que é morador de Duque de Caxias. Obrigado, Everaldo, por sua observação. Existem duas Duques de Caxias. O que nós assistimos na televisão, na propaganda, na mídia oficial e a real, que é essa que a gente conhece. O Marcelo de Itaguaí, moro no bairro Teixeira. Alô, povão do bairro Teixeira. Alô, Marcelo. Nosso bairro tá precisando de uma praça para as nossas crianças. Eu tenho um apreço grande pelo prefeito de Itaguaí, doutor Rubão, mas o bairro Teixeira tem, a gente tem recebido muitas reclamações de lá, viu, prefeito Rubão? Era bom o senhor dar uma ida lá, mandar um secretário municipal, né, para ver o que é possível fazer pelo bairro. A cidade que o senhor governa vem aumentando muito a arrecadação, porque tem uma gestão rigorosa, principalmente na área da fazenda, nas compensações ambientais, né. Agora, aí sobra recurso, se sobra recurso dá para melhorar muitos bairros da cidade, incluindo aí o bairro Teixeira, que tá abandonado, não é da agora, tá abandonado há muito tempo. Maria de Nova Iguaçu, dizendo, sou sua fã, obrigado, Maria, obrigado de coração. Tem aqui também o Renato Pinheiro, só um adendo sobre o reparo dos buracos próximos a Rio Sampa. O Mauro falou sobre a cidade da moda, mas também tem que atentar para o Megabraz, olha, é um outro shopping grande ali também, que é um outro shopping de malhas bem próximo. Os usuários também têm acesso por esse trecho danificado. Não só prejudicando a cidade da moda, como o Megabraz também. Mas o motivo, né, o Renato Pinheiro, para juntar as duas empresas, dois empreendimentos, e dar uma melhora, porque ficar esperando esse Rogério Lisboa aí, o povão, vai continuar se ferrando. Ali vai ser uma grande cratera e vai ficar intransitável. Olha o que eu tô falando. Temos fotos dos nossos telespectadores, tem? Tem, tem, claro. Tá aqui o Plínio, Plínio Amaro, de Nova Iguaçu. Moro em Miguel Couto. Alô, Plínio. Como sempre vejo o programa e adoro o programa. Convido você, Mauro, e todos os telespectadores do Fala Baixada a conhecerem o meu trabalho. Eu posto dicas de português, de inglês, passeios e viagens no Instagram. Arroba Amaro Plínio. Tudo junto. Arroba, dá pra botar aí? Arroba, olha lá. Mas é em maiúscula? Acho que não é não, hein? Bom, se não for em maiúscula, é minúscula. Arroba Amaro Plínio. Vou ficar muito feliz com o feedback de vocês lá. Um grande abraço a todos. Ô, Plínio Amaro, eu quero muito e sinceramente agradecer o prestígio da sua companhia. Estou muito honrado, muito honrado de verdade, muito feliz com a sua presença aqui. Fica aqui no nosso programa, está terminando, mas fica aqui com a gente. Esse aí é o Plínio Amaro, de Nova Iguaçu. Do lado de cá, o David, também de Nova Iguaçu. Alô, David. Assisto vocês todos os dias. David, muito orgulhoso com a sua presença aqui no nosso programa. É de verdade, claro que é de verdade, né? Aliás, é a marca do nosso programa, né? Falar diretamente o que a gente vê. O que a nossa lente, aqui, o que a nossa lente encontra é o que todos nós assistimos. Não tem maquiagem, não tem lê-lê-lê, não tem conversa fiada. O David deve saber disso porque ele acompanha o nosso programa. Estou muito orgulhoso com a sua presença aqui. Valeu, David. Valeu, Plínio Amaro. Muito obrigado pela sua presença aqui e pelo serviço que você presta. Plínio Amaro, ele presta um serviço. Cadê o Instagram dele? Coloca de novo ali, porque é o contrário. É arroba Amaro Plínio. Então, obrigado, Amaro Plínio. Obrigado, Plínio Amaro. E muitíssimo obrigado a todos vocês. Amanhã, a gente está de volta aqui na TV que defende você. A gente está de volta aqui na TV que defende você. A gente está de volta aqui na TV que defende você. A gente está de volta aqui na TV que defende você. A gente está de volta aqui na TV que defende você. A gente está de volta aqui na TV que defende você. Obrigado.